Estão prontos? E se queima? Não. Então vamos ver um jogo de 5 pontos. Então quem escarochinho ganha. Percebeste Margarida? Percebeste? Eu ando. Prepara-se. Eu quero... Já sabem como é que é. Assim. Não vai nada. Primeiro é quem? Os dois ao mesmo tempo. Eu tenho 5. Bora, bora. Não é ainda. Partida de 5 lados. Bora. Calma, calma. Sou eu! Também jogas, também jogas. Manda. Ah! Ah! Bora, lança, lança, lança a bola. Isso, lança. Vai Margarida. Vai Yugu. E já está. Quem ganhou? Tá, ganha Yugu. Corre, mata. Ponto para o jogador 2. Jogador 2 preparado. Corre. Ponto para o jogador 1. Calma. Eu é que sei ganhar isso. É? 4. 4. Ai! Quem? Agora é 1. Tenho 2. Ganhou, Hugo. Não vou lá. Não, 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 não. Não é preciso. Então vá, vão... Mais um jogo de vôlei. Vá. Agora vamos até aos 7. Estão prontos? Até aos 7. Até aos 7. Tantes. Eu tenho 6. Pronto. Vamos até aos 7. Ai, ai, ai. Deixe-me tocar. Já posso ir a música? Ai, 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 ai. E cá está. Estão prontos. Eu não. Eu já estou. Eu já estou. Eu já estou. Amiguita, olha. Tu tens de ver. Quando a bola vai cair para lançar. Estão a ver? Tu também. A bola, quando estiver a chegar a vocês, é que não. Vai. É tu. Agora o... Isso. Agora o banheiro. Calma. Com calma. Com calma. Isso. Vem. Uma brilha. Deixa a calma. Quando voltar aqui... Escuta. Vai. Vai. Lança. Lança. O que é que significa aquilo? Tem um zero, hein? Um. Não tinha patate. Calma. Calma. Lança. Isso. Vai. Vai. Lança. Vamos. Espera aí. Espera aqui. Bua. Mor my자�?!? Mm. 1 2 2 2. A fortune. One 3 3 2 3 3 2. A theorem. Eu tenho 3. 3 2 3 2 3. Eu estou junto! É isso! É isso! Não, 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 não! Quanto! Fundo para o Jogador 2? Quanto? Eu estou junto! Frente! Que mais nada! 37! Frente! Frente! Oh, sim! O papo não era subido! Golo! Quanto sim? Quanto sim? Estou a andar! Mais 7! Aaaaah! Falou! Andai com ele! Calça e meu sapato! Eu não! Calça filha! Não!